Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, mais uma semana que nós vamos passar juntos. Eu sou o pastor Josué, eu já estive juntos e algumas lições com vocês. Eu não sei se você está chegando agora, se você é um membro antigo do canal. Nós temos alguns meios de divulgação dessa lição. Temos o Facebook, temos o Instagram, temos o canal do YouTube e os grupos de WhatsApp. Então, diante desses diversos meios de divulgação, eu convido você a ser um divulgador de boas novas nessa semana. E aí, topa? Vai ser uma alegria poder estarmos juntos nesta lição número 6, eu me levantarei. Bom, o verso para memorizar, lá em Salmos capítulo 12, verso 5, diz assim, Que bonita ilustração, imagem, ideia de Deus se levantando. Imagine Deus se levantando do seu trono para ir em favor de alguma causa. E aqui, no caso, em favor dos pobres, dos oprimidos. No tempo do salmista e hoje, a opressão continua sendo um problema. Há opressão, há injustiça, há desigualdade. E é confortante saber que nós temos um Deus justo, que trabalha para que a justiça aconteça e se levanta em favor daquele que precisa de ajuda. Então, Deus não desampara ninguém. Não existe uma pessoa que não vá ser amparada pelos braços poderosos do nosso Salvador. Então, nesta lição, eu quero convidar você, eu quero incentivar você a nós estarmos juntos todos os dias. e quero incentivar você a confiar nesse Deus, que se preciso for, se levantem sua causa, para defender a você as injustiças que cometem a você e as opressões que não temos como fugir delas. Então, eu quero convidar você tanto a confiar nesse Deus, como embarcar comigo juntos no estudo dessa lição, para que nós possamos estar amparados nos braços do nosso Deus e do nosso Salvador. Você topa? Então vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e bom Pai, abençoe de maneira muito especial a cada amigo e amiga que está conectado com a gente através do estudo da lição da Escola Sabatina. E nesta lição, que mais uma vez o Senhor se manifeste e se levante, para que nós tenhamos a certeza que estamos amparados e podemos seguir firmes e confiantes, porque o Senhor cuida de nós. Te agradecemos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Prazer me dirigir a você. Até amanhã, tá bom? A gente se encontra. Um abraço. Até lá. Tchau.